Zalto um bê no bate-o-bumbo que lá vai safona Todo dia, toda hora e toda região Do balanço do banhão faço o braço e cantar Como essa saculejar, essa minha sanfona Não existe coração que possa suportar O chamego do forró é que eu dou um olho E põe no piscar de olho, tudo aconteceu Nesse forró, tem futuro que se segure Quem quiser que me ature, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Zalto um bê no bate-o-bumbo que lá vai safona Eu já vi a minha dona dentro do salão Ela gosta do forró, do jeitinho que eu faço Ela gosta do que eu faço, do seu carotão O chamego do forró é que eu dou um olho E põe no piscar de olho, tudo aconteceu Nesse forró, tem futuro que se segure, quem quiser que me ature, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Todo dia, toda hora, em toda região No balanço do bairro, faço pra se cantar Começa essa colegiária, essa minha zampona Não existe coração que possa suportar O chamego do forró é que eu dou um olho E põe no piscar de olho, tudo aconteceu Nesse forró, tem futuro que se segure, quem quiser que me ature, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Quem quiser que se segure, esse forró é meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu Que lá vai o meu, que lá vai o meu